Depois de estar comprovado mesmo que você não presta nem pro jogador, você mesmo... Eu queria que você me enganasse no torneio. Por que que você perdeu no torneio, não? Grande merda. Umazinha de vez em quando no torneio. Ah, tá. Não é tudo torneio que você não bate, não. Quantos torneios eu já te ganhei? Quantos torneios eu já te ganhei? Um monte. Mas se você perdeu, você campeão, porque perdeu pra mim. Grande merda. Você não te botou nenhum no torneio. Mas você também já ruim. Então eu sei. Eu fui no terceiro lugar. Eu ganhei lá com a corrida. Você tá com isso. Você é muito fraco. Você é muito ruim mesmo. Você não tem futuro nenhum do torneio. Eu aqui... Eu aqui com um esquenta-na-beça. Aqui eu jogo e jogo. Joga. Tô percebendo que você joga. Tem alguém que joga menor. Você joga eu. Não quero. Não vou te matar. Não vou te matar. Não vou te matar. Não vou matar. Não, não vou matar. Não, não vou matar. Pode ir. Viu? Bota no time mesmo. Não vou te matar. Não vou te matar. Deixa eu falar pra vocês verem. Não foi? E aqui é uma boa. Agora, se eu sair direitinho, eu quero fazer uma batida direitinho, porque essa batida não tem para ser o cara. Essa batida aqui é difícil o cara ganhar. Quase ver essa alambança aí. Essa alambança aí não ganha. Não se abre a montar. Então, depois, você sai. Aí, você sai e joga. Aqui dá um lugar, hein, você joga lá. Olha, tá. Olha, olha aqui. É, olha aqui. Vou jogar aqui. Eu gosto também de jogar. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. É, eu acho que vou pegar uns caranguejos. Ah, é? Tem caranguejos andando hoje? Tem. Não sou hoje. Ah, põe. É mesmo, Zé? É, não sou. Caranguejo, tá? É, ontem velho, a mulher já pegou já um... Uma mesa de arroz lá. O cara, vou botar uma roupa então. Ixi. Eu só entro no monte de um caranguejozinho. Não, não, não. É, caranguejo, você já é mal. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Agora dá cinco horas. Agora dá seis horas. Tem preparado aqui pra pegar caranguejo. Caranguejo tá rodando aí, ó. Tá andando até no meio do mato aí. Não, não tem nada de um. 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 Ah, vem, Maria. Caranguejo. Tinha uns bichos que tá com cão assim. Aí lá na feira é cano esse negócio, cara. Um adulto caranguejo na feira é caro pro caramba. Porque eles... Um ano. Durante um ano esse carro tá tranquilo. Vou dirigir o outro caranguejo. Nos vemos. Um ano. Vou dobrar ali. Um ano velho. Dobra tudo no 7. Dobra tudo na 8. Não consegue ficar de merda. Dobra tudo. Que merda ela não vai necessário. Acho que nós não temos nem onde jogar, mas vamos lá, vamos ver se nós temos. Aqui há duas. Aí eu ganhei mais uma para ir embora. Três a dois, está com três a zero, é? Está de quanto? Três a um. Gama, três a menos de quatro. Agora eu tenho duas, eu tenho duas, mas eu tenho um confinado, eu tenho um problema do caralho. Essa está, essa está tudo indicando que vai ser uma barabadiada na tia, de novo. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, o bagulho é doido, tem que ir. E olha o seu lance, o único que você tem é isso aí. Esse é o único que eu faço. É, é, é. Ah é, parró. Vou botar a cloridade na minha lanterna lá em casa. Deixa aí lá o caranguejo. Por aí vou botar o caranguejo. Caranguejo. Por aí, o urbo时候 é ali. Ele falou que você ganhou na pedra. E devolveu em! Alähramos de uma sebá. Você sabe que ela fez uma pedra, que ela vou te devolver em. Tem que devolver. Tínhamos um no espelho. E agora eu dou a pegadinha. O que? Pera isso aí. Ah, você quer ver que empata? É, vou dar duas e me um. E passamos. Eu não vou empatar assim. Vai. Eu não vou empatar. Eu não vou empatar. O Ed, é... Aquele... Como é que é o nome do bichinho que trabalha com... Não vai empatar? Prontinho. Vai. Faz alguma coisa. Aqui. Não vai empatar. Tá. Pera aí. Não bota. Tô te ganhando, né? Ganhou, ganhou. Obrigado, é, Maral. Deixa eu lá. Fica mais sono, né? Como é que é o nome desse bichinho aí, que trabalha no lavador aí? Não, Marcelinho. Fala com o Marcelinho, se ele quiser descer pra cá, na hora que ele acabar aí, o expediente, aí ele desce que eu vou no mangue agora de noite, porque o caranguejo começou a andar hoje, hein? Ah, já saiu de lá, já? Ganhei o índio. Show de bola. Só balão. Tchau. Tchau. Tchau.